A paz do Senhor, povo de Deus! Estamos aqui hoje com uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Reservamos com muito carinho essa mensagem que com certeza vai abençoar o seu coração, a sua vida. E eu já convido você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário e não esquece de dar o like. Brata comigo com força, vai. Depois dessa unção, sua vida nunca mais será a mesma. Aprendeu, repito de novo. Depois dessa unção, sua vida nunca mais será a mesma. Quem vai pegar essa palavra profética, faz barulho e joga a mão para cima? Aleluia! Permaneça com a sua memória aberta. Segundo aqui a palavra que o Senhor nos concedia nesta noite, em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 em diante, a epigrafia do texto, o título, né? Diz, Deus manda Samuel ungir Davi como rei, né? E por que que Deus vai mandar o profeta Samuel ungir Davi como rei? Porque na época quem reinava era Saul. E a Bíblia diz que Saul, até o tempo, ele ainda vai andar direitinho, né? Mas depois de um tempo, ele vai fazer aquilo que não é reto diante de Deus. Ele vai começar a desobedecer e Deus não vai se agradar dessa atitude de Saul, o rei que reinava na época, né? Até um certo período em que Deus vai começando a levantar Davi a Saul, que reina em Israel. E Saul vai desagradar a Deus. E o que que Deus vai fazer? Deus vai falar com o profeta Samuel, dizendo, Samuel, Toma o teu vaso de azeite, em algumas versões bíblicas, chifre, aonde se deposita o óleo da unção. E diz, toma o teu vaso de azeite e vai até a casa de Gessé, o Belemita. Porque dentre seus filhos me tem provido de um rei. E a Bíblia diz então que Samuel, quem é Samuel? Samuel é o profeta, né? O que é profeta? Profeta é porta-avão de Deus. Profeta não traz a mensagem que ele quer. Profeta entrega o recado que Deus manda. Então, muitas das vezes, quando reis iam à guerra, ou quando guerreiros iam à guerra, quem era guerreiro inteligente, ia primeiro se consultar com o profeta. Eu vou ou não vou? Deus vai comigo ou não vai comigo, né? Então, aleluia, Deus vai usar o profeta. O profeta é alguém que tem intimidade com Deus, que tem vida com Deus, sensibilidade com Deus, para ouvir a voz de Deus e transmitir para o povo. Amém por isso? E Deus hoje tem levantado profetas como você, aleluia, como pastor daqui dessa igreja, como alguns irmãos, para entregar um recado de Deus. E eu peço a graça de Deus nessa noite, para estar nessa noite, na qualidade de profeta, para trazer um recado do céu para a tua vida. E se esse recado não for da forma que você queria, aleluia, reclama com o escritor da carta, porque eu vi como o rei, só para entregar o recado. Mas eu sei que o que Deus fala é vitória, é restauração, é abertura, aleluia, abertura de vitória sobre a tua casa, sobre a tua vida, e quem recebe já vai. Então, não mora. Deus vai falar com o profeta Samuel, Samuel, vai até a casa de Gessé o Belemita, porque dentre seus filhos me tenho provido de um rei. E diz a Bíblia, eu decorrer dessa passagem, que assim que ele chega na casa de Gessé o Belemita, ele vai dizer, eu vim sacrificar, santificar o Senhor, vim de todos comida ao sacrifício, e assim que ele vai chegar, adentrar a casa de Gessé, vai se deparar diante dele o primeiro filho de Gessé. Que filho é esse? Se a gente for ler essa passagem e observar, aleluia, refletir sobre ela, você vai ver que os três primeiros filhos que vêm e se apresentam diante do profeta Samuel, são os três filhos de Gessé que vão seguir a saúde na guerra. São os três filhos de Gessé, os mais, aleluia, os mais experientes, os mais que tinham mais aparência, né, uma certa estatura, serão os mais filhos mais velhos, e é os três primeiros filhos que se apresentam diante dele. Oh, aleluia. Porque eu estou trazendo essa parte aqui, que é os três que foram, que seguiam a salva-guerra. Porque, já começando a trazer a revelação, não deixando para o final, mas trazendo agora, aleluia. Para ser guerreiro, tem que ter aparência, aleluia. Para estar na frente da guerra, aleluia, tem que ser uma certa, né, postura. Mas para servir a Deus, precisa de quê? Precisa ser sincero, obediente, temente a Deus. Precisa se desviar do mal. Precisa ter um coração, aleluia. Sincero na presença de Deus. Não precisa ter aparência, precisa ter presença. E os três filhos de Gessé, vai se aproximar diante do profeta Samuel. E quando vem o primeiro, ele abre. Quando Samuel olha e vê, ele abre e fala assim, certamente é esse. Está diante do Senhor, o seu escolhido, o seu ungido. E quando Samuel olha e diz, é ele abre e Deus vai falar no céu. Não, Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, para a sua estatura. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, eu olho para o coração. Irmã, então, se Deus olha para o meu coração, não importa o tipo de roupa que eu uso. Irmã, então, se Deus olha para o coração, não importa de que jeito que eu cheguei. Não, você não tem nada. Quando Deus diz assim, eu olho para o teu coração. Deus está dizendo assim, o homem vê por fora. Eu vejo por dentro. O homem pode te jogar quem você é por fora. Te julga pelo que tu é por fora. Te julga pela qualidade que tu tem. Pelo que está vendo com os seus olhos. Quando ele diz assim, estou olhando para o teu coração, sabe por quê? Coração é algo que está por dentro. Não dá para se ver com o olho nu. Só aquele que, aleluia, a sua palavra penetra. Ter na divisão da alma e do Espírito. Que é, aleluia, que te sirve junto à medula. Ele contempla, sabe, cada fio que tem na tua cabeça? Sabe, ele está te olhando de uma forma que ninguém consegue te olhar. É desse sentido. E Deus vai falar para o profeta, não vejo desse jeito. Eu vejo diferente. Aleluia. E vai vir, então, ele, vem Eliab, depois vem Abinadab na sequência. E Deus vai falar assim, também não é Abinadab. Aí vem Samar. Os três primeiros filhos são os três que estão na guerra. Lá serviu, depois você vai ver, em 1 Samuel, capítulo 17. É, que você vai ver que são os três que estão lá na guerra. E Deus fala também, não é? Não é Eliab, não é Abinadab, é Samar. Diz a Bíblia que, então, Jessé faz passar seus sete filhos diante do profeta Samuel. E não era nenhum desses. E o profeta Samuel vai olhar para Jessé e vai dizer, acabou-se os mancebos? Porque eu vim aqui com uma missão. Tem um dos teus filhos que o Senhor escolheu. Não, não, não acabou não, Samuel. Então, cadê? Ainda falta o menor. Oh, glória a Deus. Que passagem linda, irmão. Aleluia. Ainda falta o menor. Aleluia. No que era de costume antigamente, era geralmente o primeiro filho, não é isso, pastor? Era o que herdava, era ele, né? Mas na lógica do homem, seria o primeiro filho, o mais velho, o mais experiente, o mais assim, o mais assado. Mas e na lógica de Deus? Na lógica de Deus, nasceu o primeiro, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, não é o quinto, é quem? É o último da fila! Deus vai pular o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. É o último da fila! O último vai ser o primeiro. Na lógica do homem, dois, mas dois são? Quatro. E na de Deus? Dois, é cinco pães e dois peixinhos, aleluia. Não precisa nem terminar. Deus não trabalha com a lógica do homem. O que eu me mandei falar nessa noite, eu vim falar, que muita gente está olhando a carinha por fora, por fora não tem aparência, por fora pode não ter formosura, por fora parece que está vazio, por fora parece que não tem nada, por fora não aparece tuas, aleluia, busca na calada da noite, os montes que tu só tem intimidade com o tempo de Deus, mas por dentro quem te vê é aquele que te escolhe e te viu. vai entrar nessa noite, nesse lugar. É o último então, então chama, porque não nos assentaremos a roda da mesa até que ele chegue. Aí vem Davi, olha Davi, olha as qualidades de Davi, jovem, caçula, ruivo, gentil aspecto, harmonioso, tocava a harpa e era segundo o coração de Deus. Você pode levantar a tua mão para dar com a minha rei. Um, dois, a vida. Irmãos, Deus vai escolher Davi. Improvável. É todo mundo menos Davi. E sabe o que eu vejo aqui? Davi, a festa, o evento, o profeta foi na casa de Jessé por causa de Davi. E onde estava Davi? Esquecido. Ninguém pensava que era Davi. O pai, não vou nem chamar, porque Davi não é não. Não procure isso na Bíblia, se você não vai encontrar. Não está escrito ali que o pai de Davi falou isso. Mas pela lógica da passagem, é assim que aconteceu. Não vou nem chamar Davi. Deixa Davi cuidar de ovelha. Deixa Davi no canto, lá para a séria. Vem, deixa Davi, deixa. Deixa Davi de lado. Deixa Davi suando, cuidando, correndo a parte da ovelha. Deixa lá para a séria. Deixa Davi. Mas era para Davi a festa. Cadê Davi? Está no campo. Ninguém chamou. Ninguém se lembrou. Mas aquele que viu Davi vencendo o urso, derrubando o leão. Aleluia. Correndo atrás da ovelha que ia cair no precipício. Aquele Deus que via Davi. Enquanto os olhos estavam voltando com os seus irmãos. Lá de cima tinha um Deus que olhava Davi. Davi cuidando de uma ovelha. E compondo um salmo novo. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Tem bar que faz um mês e espaços. E ali com salente as águas tranquila e Deus vendo. Refrigera minha alma. E ali pela vereda da justiça. Por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua paz. E o teu cajado me consome. Aleluia. 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 Davi está no campo. Mas Deus está vindo a mim. Ah, me ajuda de novo. Quando o meu irmão está pelo ar. Me diga para ele. Deus está te vendo. Continua barriga na igreja com força. Porque Deus está te vendo. Continua cuidando desse som com excelência. Porque Deus está te vendo. Continua trazendo a palavra da noite. A entrada, a madara séria. A introdutória. Porque enquanto tu faz. Aleluia. Deus está entrando na tua casa com força. E ele está te vendo. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus está na madara séria. Aleluia. Deus está vendo. É só uma visita na casa da irmã coisinha. Irmã Maria. Deus está te vendo. Deus está vendo, irmão. Simples coisas que você faz para ele. Deus está te vendo. Está ensaiando a mocidade. Com excelência. Com tudo seu. Com o melhor que você pode. Deus está te vendo. Aí lá vem Davi cheirando a ovelha. Sim, meu pai. Sim. Davi, vem cá. Vem cá. Aí quando Samuel bate o olho em Davi. Aí Deus fala. É esse, Samuel. Estou vendo para cá por isso. Os seus irmãos olhando. Mas Davi é só um menino. É por isso mesmo que Deus escolherá. Porque é um menino na presença de Deus. Mas é um guerreiro na mão do Senhor. Ele está na paz. É o menino. Sabe o que eu vejo nessa mensagem que sacode minha alma? Aleluia. Alimenta meu coração. Que na hora de vencer urso, leão, ninguém viu. Davi o Pernalau. Suando a camisa no campo, dando o seu melhor. Compondo o salmo novo. Ninguém viu. Aleluia. Quando você dá o seu melhor para Deus, irmão, ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém vê. Mas Deus do céu que vê. Recompensa publicamente aquilo que tu faz. Na hora de dar o teu melhor. E no campo ninguém está te vendo. Mas na hora de exaltar. Está escrito primeiro a Samuel 16, verso 13. Aleluia. Então Samuel tomou o vaso do azeite. E o Gil no meio. Aleluia. Na hora de honrar, é no meio. Na hora de te exaltar, é no meio. No meio de quem não te dá nada. No meio de quem te persegue. No meio de quem se levanta contra a tua vida. No meio de quem, aleluia, não acredita no teu ministério. É no meio. É no meio. É no meio. É para o povo saber que Deus é Deus na tua vida. Foi no meio que a unção desceu. Ele lavou. Aí Davi sai de lá. De posse da unção. E depois que ele recebe a unção. Coloque a mão no seu coração. Depois que você recebe a unção. Vem a evidência. Que ela está sobre a tua vida. Repita comigo. Evidência. Evidência. Por onde você passa? Se tu tem a unção de Deus. Vai começar a vir as evidências de que Deus é contigo. Foi ele que te ungiu. Depois que Davi recebe a unção. Deus vai abrir a primeira porta. Para que ele seja ousado. Porque Deus nunca vai dar algo para alguém. Para a pessoa enterrar. O que aconteceu? Quando aqueles servos. Receberam do seu Senhor alguns talentos. O que recebeu? Fez o que? Cavou um buraquinho na terra e enterrou. Era tão precioso que eu vou esconder. O que recebeu doze? Grandeou e multiplicou aqueles doze. O que recebeu três? Grandeou e multiplicou os três. O quarto assim. Quinto, sexto. E aquele Senhor voltou e vai dizer. Cadê o um que eu te dei? Recebi quantos? Um. O que você fez com o seu um? Ah, meu Senhor. Era tão precioso que eu assim guardei. Era precioso demais. Mas, esse é um servo negligente. Deus nunca vai derramar algo sobre a tua vida. Para você enterrar. Para você guardar. Para você. Deus dá muito para alguém que compartilha. Grave essa palavra. Compartilha. Compartilha. A providência financeira que Deus botou na tua vida. Porque a tua vida financeira vai ser como uma fonte que não esporta. Vai jorrar água. Jorrar. 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 Porque Deus sabe que se derramar sobre você, você alcança quem necessita. Você vai compartilhar com o necessitado. Aprenda a compartilhar aquilo que Deus te deu. Principalmente um são e talento. Aleluia. Aleluia. Depois que ele recebe a unção, vai vir agora a oportunidade para quê? Para a evidência. Evidência de que aquele que derrama a unção está sobre a vida de Davi. Ele é chamado, por quê? Um espírito mau, com a permissão de Deus, vai entrar na vida de Saúl. E Saúl agora vai estar atormentado por um espírito mau. E na hora dele ser liberto, o que vai acontecer? Vão dizer, vão dar conselho para Saúl, dizendo, ó, chama alguém que toque, tem que tocar bem. E alguém que tenha habilidade para tocar. E eles vão perguntar, mas quem? Ninguém pode vir. Alguém vai dizer, tem um. Tem sempre um. Tem um que ele toca. E o Espírito do Senhor é sobre ele. Aleluia. Aleluia. Vamos se lembrar de Davi. Chama Davi de novo. E lá vai Davi. Só que agora ele já está com um pouquinho mais de honra. Ele vai com a sua harpa. E no que ele começa a dedicar a sua harpa. Dando o seu melhor para Deus. Aleluia. O Espírito do Senhor começa. Aleluia. Libertar aquele homem. O Espírito mau sai da vida de Saúl. Glória a Jesus. Aí Saúl é liberto. Depois, o que acontece? Aí o Senhor vai marcar a história de Davi. Davi depois que recebe a unção de Deus. O seu pai vai dizer, Davi, vai até os teus irmãos. Leva alimento. Traz a notícia para mim como é que eles estão. E vai Davi na obediência. Porque todo aquele que quer receber muito de Deus é obedi. Sem obediência você não vê milagre. Não vê glória. Não vê nada. Tem que estar debaixo da obediência do seu pastor. Da sua liderança. De onde você está. Você tem que ser obediente. Aí Davi recebe o convite do seu pai. Vai lá Davi. Leva alimento para os seus irmãos. Traz a notícia. Lá vai Davi. Leva alimento para os seus irmãos. Para saber como é que eles estão. Quando chega lá. Encontra Eliá. Benadá. E Samás. Servindo de Saúl a guerra. E chega Davi. Aí os seus irmãos. Vai olhar para ele. O que você vai fazer aqui Davi? Já vai começar. Ele vai criar uma situação lá. Eu conheço teu coração pretencioso. Aleluia. Enquanto você está querendo servir a Deus. Tem sempre alguém para querer se incomodar. Já viu? Tem sempre alguém para querer atrapalhar. Aleluia. Mas levante a tua mão e diga. A obra do Senhor é vasta. É grande. Tem lugar para todo mundo. Dá-me a tua mão. Me ajuda. Vamos crescendo. Vem. Olha Jesus. Tem um versículo na Bíblia. Em Reis que diz assim. Se reto é o teu coração. Como o meu coração é com o teu coração. Então dá-me a mão e suba comigo ao carro. Glória a Deus. Isso é falta de união. De unidade. De comunhão irmão. Juntos somos mais fortes. Glória. E quando Davi chega Davi vê aquele homem gigante. Afrontando as companhias de Israel. Todo exército. Repita comigo. Todo exército. Todo exército. Está fraco. Fala com uma expressão. Diga todo exército. Todo exército. Estava com medo. Um povo preparado. Um povo treinado. Um povo que tinha arma e escudo. Tinha armadura. Tinha tudo. Ninguém se apresentava para lutar contra o gigante. Ó. E vem Davi de onde? Deixou as ovelhas em segurança. Porque quando Deus te dá uma obra para fazer. Quando Deus te dá uma oportunidade para você crescer. Você não vai largar de qualquer jeito o que você já está fazendo. Você vai guardar em segurança. E vai fazer aquilo que ele mandou. Assim faz Davi. Lá vai Davi. Quando ele chega lá. Que ele vê aquele gigante. Aquele menino franzido. Caçula. Ruivo. De gentil aspecto. Ó que bonitinho as qualidades de Davi. Vai chegar diante de Saúl e vai dizer. Ó. Não aflige o teu coração. Não desfaleça o coração de ninguém. Porque se ninguém quer ir lá pelejar contra o gigante. Eu vou. Ó. Eu vou. Eu vou lá e vou guerrear. E tu pensa que Saúl vai dizer para Davi. Vai Davi. Ele não encontra isso. Saúl vai olhar para ele e vai dizer. Você Davi. Contra esse gigante. Tu não pode esperejar. Porque tu és moço. E ele é um experiente em guerra. Tu não pode ir. Quantas vezes na minha e na tua vida. Nós encontramos pessoas que vai dizer que o que tu está querendo é tão grande que não é para você. E ela fala sério. Vão dizer assim. Tu está querendo. Tu está pensando alto demais. Esse negócio não é para você. Você vai se frustrar. Você não tem segundo grau. A porta precisa de nível superior. E quem diz que para a milagre de Deus tu tem que ter faculdade. Tu tem que ter um coração que acredita. Uma vontade. Uma determinação. Tem que ter fé. E para o velho precisa ser uma palavra. Saia. Glória. Aleluia. Ele vai. E Saúl não acredita nele. Aí o que Davi vai fazer? Aí Davi começa a falar. Olha Saúl. Eu estava no campo. E veio o urso. E Deus me deu vitória com o urso. E depois veio o leão para pegar ali a ovelha. E Deus me deu vitória com o leão. E eu disse. Mesmo Deus me deu vitória. Com o urso e com o leão. Vai me dar vitória diante desses gigantescos. E eu perguntei. Espírito Santo. Por que Davi foi contar a história dele para Saúl? Sabe o que Davi fez? Davi não deu mais do que testemunho para Saúl. Quem tem vida com Deus tem testemunho. Quem tem testemunho, o mesmo Deus que te livrou daquele vento contrário que tu já passou. É o mesmo Deus que vai te livrar desse momento que tu é caverna, de deserto, de vale, de aflição. Que tu está passando agora. Deus não foi Deus só no passado contigo lá não. Deus é Deus agora. Deus é Deus presente. Deus é Deus de geração e geração. Deus é Deus para quem acredita. Tem alguém que acredita nessa noite? Quando ele chega lá, vão tentar colocar armadura. O que significa aquela armadura? Ele ir para vencer com aquilo que ele não tem intimidade e exferir. Ele vai ir com aquilo que ele tem. O que ele tem? Ele tem o som de Deus que agora vai entrar em evidência. Você pode dar glória a Deus por isso. O Senhor já derramou. Levanta tua mão que eu quero profetizar. A mão são de Deus sobre a tua vida. Irmão, não recebeu um som nenhum. Amém? Por isso, eu já mudo para tu receber. Se tu crê e vem aqui na frente para receber. Tu vai descer a mão são sobre o alto da tua cabeça. Aonde tu colocar a tua mão. O enfermo vai ser curado. O paralítico vai andar. Irmão, o paralítico vai andar. Ou tu crê ou tu não crê. Se é para entrar, entra com força. Entra para acreditar que Deus o levanta enfermo. Que a AIDS vai ser curado. Que o Covid vai ser curado. Que Deus vai tirar ela do CTI. Vai tirar ela do manicômio. A pessoa vai ser curada. Espírito de depressão. Espírito, aleluia. Problema psiquiátrico. Deus vai te usar nessa terra. Teu nome será uma referência. Aliado ao céu. Porque quem tem função tem evidência. Ele sai daquela armadura. Larga tudo e vai. Eu vou, eu vou, eu vou. Vai com o que? Eu vou com a força daquele que está comigo. Aleluia. Ele vai pegar algumas pedrinhas do ribeiro. Ele vai pegar alforje, funda e algumas pedrinhas do ribeiro. Aleluia. E diz a Bíblia então que quando ele olha. Lá vem Golias. Golias tem o que? Armadura, capacete. Espada, escudo, lança. E diante dele ainda ia o escudeiro. E Davi tinha o que? Aleluia. Espada? Não, irmão. Vigia. Davi tinha funda, tinha alforje. Pedrinhas do ribeiro. Diante de Golias estava o escudeiro. E diante de Davi. O Senhor dos exércitos. O Deus de Israel que não perde uma? Não. Você pode dar a morte a Deus por isso? Quando Golias olha para Davi, ele não viu lá no passado que ele recebeu uma unção de Deus. Quando Golias olha para Davi, Golias vê apenas a aparência de Davi. Um garotinho que está querendo morrer e não quer morrer com sua mão. Vai lá na guerra querer, aleluia, encontrar a morte. Porque era a morte que acerta. Não tinha como, aleluia, como ter vitória. Não tinha como. Não, irmão, não dá, não dá no raciocínio lógico pensar como aconteceria isso. Ó, irmão. Aí vai lá vai Davi. Aí, imagina, ele já era, né? Gentil aspecto e tudo. Filho caçula, sendo caçuleira. A Bíblia diz ainda, ainda falta o menor. Significa que ele era pequeno. Além de ser pequeno para uma estatura normal de pessoa, ainda vem Golias. Qualquer grande na frente de Golias ia ficar pequeno. E além de tudo, ele ainda era pequeno, falta o menor. Ó, você pode dar glória a Deus. E ela para a santa, aí eu estou sentindo o Deus aqui. Eu estou maracão com o meu cérebro. Vem Golias e vem Davi. Quando Golias olha para Davi e diz, eu sou um cão para tu vires a mim com palos, com pedra. Aleluia, hoje mesmo eu vou te matar. Vou te pegar as aves do céu e as bestavelas do campo. E quando Davi ouve essa palavra de Golias, tu pensa que Davi abaixa a cabeça e vai para o cantinho chorar? Não. Está na hora da gente parar de ir para o canto chorar. Está na hora de você usar essa unção para enfrentar. Está na hora do ebababaração. Está na hora do espírito guerreiro. Naquela unção que desceu sobre a tua vida. Entrar em evidência para você começar a tomar frente dessa batalha. Aleluia. Chega de perder guerra. Está na hora de avançar. Já passou da hora. Olha lá. Vem Golias e tu pensa que ele vai sentir-me Davi se intimida diante de Golias. Não. Davi vai olhar para ele e vai dizer, tu vens a mim com espada, com escudo e com lança. Porém eu vou latir em nome do Senhor dos exércitos. O Deus Israel a quem tu tens afrontado. Hoje com a cabeça vai se rolar. Você pode adorar a Deus por isso. Irmão, e se tu pensa que foi fácil, não foi fácil. Não foi fácil para Davi, irmãos. Quantas vezes a gente olha a batalha que se levanta contra a nossa vida. E a primeira coisa que o diabo fala no teu coração, no teu ouvido. Será de que forma que esse cão se levanta para conversar contigo? Ele vai dizer assim, desiste, abandona. Em outras palavras, mete o pé, corre. Porque esse negócio tu vai perder. A porta de emprego não é para você. O marido vai embora assim de casa. Teu marido vai valer a lavara séria. Teu filho vai morrer nas drogas. Não tem reconciliação. Teu casamento está acabando. Oh, aleluia. Essa porta de emprego fechou. Mas não vai abrir porque está em pandemia. Teu negócio não vai prosperar. Que todas as empresas estão fechando. Mas eu vim aqui debaixo de uma revelação do céu. Para dizer que quem falou garante aquilo que fala. A promessa dele não vai vaciar. E a Bíblia diz que passarão os céus e a terra. Mas as minhas palavras dele não passam. Não passam, não passam. Não está demorando. Vai chegar na hora certa. Aleluia. Lá bem Davi. Irmão. A mira de Deus é tão perfeita. Que de cinco pedras Deus precisou de? Você pode dar glória, meu Deus. Olha isso. Uma pedra. Vem Golias na direção de Davi. O que tem na cabeça de Golias? Capacete. Capacete na cabeça. Que menino é esse que vai atirar uma pedra. Porque aqui está Davi. Lá está Golias. Que vai atirar uma pedra. Com tanta força. Que a pedra vai romper. Ou acertou exatamente na parte onde não tinha capacete. Irmão, eu não sei como é que foi. Eu sei que uma pedra para romper aço não rompe. Então tinha alguma abertura. Que aquela pedra é lançada. Bate na peça de Golias. E a Bíblia diz que ele vai cair o quê? Com o rosto. Como é que ele cai? Como que alguém atira uma pedra? E a pessoa cai para frente. Grande Deus, aleluia! Grande Deus! Agora saiu como o Moria sai. Rebida a séria. Jogou a pedra. A pedra veio de baixo para cima. E aonde ele cai? De roça em terra. Só alguém com uma visão mais privilegiada. Quando Davi joga a pedra, Deus só precisa da coragem. Deus só precisa da atitude Deus só precisa da confiança Deus só quer quem tem coragem Para dar o primeiro passo Ele joga a pedra, mas quem joga o gigante por terra é? Deus Senta no céu, Deus Eu posso dar seta para a cor? Deus Por que que é Davi o escolhido? Deus não precisa de formosura, de altura, de força Deus precisa de coragem Deus precisa de alguém com fé Deus precisa de alguém com acredita Tem alguém que acredita aí nessa noite Joga a mão para cima e começa a fazer barulho Ele está aqui, ele está procurando Ele está procurando quem acredita Ele está procurando quem tem fé Ele está procurando quem é corajoso Ele está procurando quem é obediente Quem tem coração sincero Quem é segundo o coração de Deus Tomara, sabe? Quem sabe? E quem entende que é pequeno E que sem Deus não é nada Deus está te procurando Golias por terra É a evidência do ministério de Davi Deus começa a soprar o nome de Davi E vai chegar a hora que o Senhor vai cumprir as promessas que tem sobre a vida de Davi Bata no seu peito Receba essa palavra profética O tempo da evidência já chegou na sua vida Agora espere o tempo de viver a promessa É tempo de se apresentar para a guerra E aí E aí E aí E aí E aí